O slide é uma técnica que consiste simplesmente em tocar uma nota e escorregar até outra. Você pode também tocar duas cordas. Fazer uma ida e volta nas mesmas notas. Oi pessoal, eu queria pedir a ajuda de vocês para manter esse site, clicando nos anúncios, pois a banda estipulada para quatro meses estourou nas três primeiras semanas. Eu queria aproveitar também para agradecer por isso. Valeu!